O governo impôs sigilo de 100 anos para mais de 1.300 pedidos de informações. Uma prática criticada por Lula na campanha eleitoral. O governo negou os pedidos de informações com a justificativa de conter dados pessoais. Ao todo, foram 1.339 casos em 2023. O levantamento foi analisado pelo jornal Estado de São Paulo e o datafixers.org. Entre os documentos em segredo secular está a lista dos visitantes da primeira-dama Janja. Também figura a ficha funcional do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. O Ministério das Relações Exteriores se negou a revelar as comunicações diplomáticas sobre o ex-jogador Robinho e o empresário Tiago Brenan. Os dois foram condenados por estupro. Também está sob segredo a lista dos militares da Guarda Presidencial em serviço no dia do ataque à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro do ano passado. O artigo 31 da Lei de Acesso à Informação diz que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem vão ter seu acesso negado por até 100 anos, a contar da data de sua produção. O governo Lula manteve quase o mesmo volume de decisões do último ano da gestão Jair Bolsonaro. Em 2022, foram 1.332 negativas. O pico da série histórica da Controladoria-Geral da União foi em 2013, no governo Dilma Rousseff, quando foram negados mais de 3.700 pedidos. O fim do sigilo foi promessa de campanha do presidente Lula. Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. Em nota, a CGU informou que o Estadão, erroneamente e sem se aprofundar nos casos, assume que as decisões do governo impedem o acesso à informação, quando, na verdade, trata-se exatamente do contrário. A reportagem traz como sigilosos casos que já foram tornados públicos em grau de recurso pela Controladoria-Geral da União. A reportagem traz como sigilosos casos que já foram tornados públicos em grau de recurso pela Controladoria-Geral da União.